Depois de muitos anos, o atacante Fernando Almeida voltou ao CT do Dragão. Quem conheceu o Atlético como eu conheci e ver o centro de treinamentos dessa maneira, realmente é muito prazeroso e eu fico muito orgulhoso de saber que o Atlético está com um centro de treinamento de nível mundial. Posso lhe dizer que eu conheço muitos centros de treinamentos e poucos têm a estrutura que o Atlético tem nesse momento. A estrutura construída, principalmente nos últimos 15 anos, impressiona quem defendeu o clube no final dos anos 80 e início da década de 90. Olhando pra isso tudo aqui, a gente fica até sem graça de fato. Não tinha as condições, eram outros tempos também, o futebol acho que evoluiu bastante e as condições para os jogadores eram mínimas. Mesmo sem o suporte que o clube dá aos seus atletas hoje, Fernando se destacou e foi peça importante no título goiano de 1988 e na Série C de 1990. No estadual, disputado em um quadrangular final, o rubro negro enfrentou o Anápolis no Jonas Duarte na última rodada, precisando do mesmo resultado que Goiás conseguisse jogando no Serra Dourada, para vencer a disputa com o time esmeraldino e ficar com o troféu. E eu me lembro que no começo do jogo, o meu amigo Paulo Nelly, meu amigo aliás Paulo Nelly, perdeu a bola ali no começo e o Anápolis faz um gol. E eu tive a felicidade de fazer o gol de empate que acabou sendo o gol do título, mas dentro do campo era uma dificuldade porque a gente não tinha informação de nada, a gente não sabia quanto estava o jogo do Goiás e até o fim foi aquele sofrimento, depois foi muito bom. Sobrando o jogador Fernando Almeida, entregou a Ronaldo, a Fernando Almeida já entrou a fogo, a bomba vira gol! Pernambu Almeida! 43 minutos, uma jogada de crack! Boa jogada de campeonato! Boa jogada de título! Fernando Almeida, no pé esquerdo, para o pé direito, buzinando o goleiro Gabriel! A bola ainda vazou pela lade! É gol do Atlético no empate! Vai buscar o avanço! São coisas que a gente não explica, o futebol a gente não consegue explicar, são coisas que saem naturalmente. Da mesma forma que se perde alguns gols incríveis, também conseguimos fazer gols que é momento, são momentos que naquele momento a única coisa que eu poderia fazer foi o que me ocorreu. São frações de segundo, às vezes de fora a gente não tem a noção da velocidade do jogo, que você está ali em cima, está a ver o jogo por cima, não está ali no mesmo plano, não está ali a velocidade de execução dentro do campo é completamente diferente. Então, foi o que surgiu no momento, acabou por dando certo e nós fomos campeões. O outro ano em que Fernando chegou à decisão do estadual foi em 1994. Única temporada em que enfrentou o crack team, jovem promessa do Vila Nova na época. Eu me lembro que tinha ali um jogador novo, ali das categorias de base do Vila Nova, com muito talento, ali um menino ali novo, tinha vários, né? É, tinha subido o Cacazinho, né? O Cacazinho, e você também ali, com uma qualidade muito grande, aquele time do Vila Nova também era muito bom, o time do Vila Nova era muito bom. Agora, eu sempre tive felicidade de fazer gol contra o Vila Nova. Você fez gol, na verdade você fez gol contra quase todo mundo aqui no futebol goiano. Sim, mas contra o Vila Nova, não sei por que fazia sempre gols, dava sempre certo contra o Vila Nova. A diferença é que naquele campeonato, na decisão direta com o Goiás, o Esmeraldino foi quem levou a melhor. Ficou marcado naquele jogo porque o Atlético, nós conseguimos fazer uma partida excelente contra o Goiás. O Atlético, um time de garotos, eu era o jogador mais velho do Atlético na época. Foi um ano que subiu muitos garotos. Subiu muitos garotos, o nosso treinador Paulo Gonçalves, meu querido Paulo Gonçalves, estiver a ouvir, grande abraço. Esse eu sou suspeito, porque foi quem me lançou no profissional. Grande treinador, grande profissional. Excelente pessoa. Excelente pessoa. E o Atlético, naquele ano, era para correr por fora, não era para ser campeão. E nós fomos ganhando aqui, ganhando lá e fomos... Moral da história, chegamos na final do campeonato jogando pelo empate. E fizemos uma partida maravilhosa contra o Goiás até os 45 da segunda parte. Quando o meu colega, também grande jogador do Atlético, o Helber, vai fazer uma finta ali, perdeu a bola. E o Goiás fez um gol que caiu do céu. Marcelo Batista. Isso. Um gol de cabeça. Um gol que deixou todo mundo ali. Ninguém esperava aquilo. Era impossível o Atlético perder aquele jogo. Eu me lembro, me lembro como se fosse hoje, da torcida do Goiás abandonando o estádio. Da torcida do Atlético gritando, é campeão, é campeão. E da gente... E eu preocupado dentro de campo, porque eu era o capitão da equipe. E eu preocupado dentro de campo, ainda a gente congelar o jogo, de jogar a bola para fora, porque poderia surgir uma coisa daquele... Uma coisa inesperada. E futebol só acaba mesmo quando o juiz... É, não tem como, né? Vai cruzar, na ponta do gol, sentou Adriano Tão, foi gol! Marcelo Batista! Marcelo Batista! Eu quero ir no meu goiás, Marcelo! Eu quero ir no meu goiás, Marcelo! Marcelo Batista! É bom, meu irmão! Eu estava dizendo! Esse jogo não estava decidido! O seu goiás estava derrubo! O goiás estava derrubo! Noventa e quatro foi o último ano de Fernando no Brasil, destaque no Dragão, foi negociado com os salgueiros de Portugal, onde vive desde então. Eu gosto muito da cidade do Porto, adaptei, sou casado com uma portuguesa. Mas a questão principal que me fez ficar em Portugal foi uma filha, que é minha filha Vanessa, que ela nasceu e infelizmente no parto teve um problema e ela teve parasia cerebral. E quando aconteceu isso, tudo que estava à volta da minha vida mudou, transformou em primeiro lugar ela. O resto, mesmo o futebol, foi ficando um pouco de lado. E foi uma luta muito grande, muita dificuldade, muitos traumas. Mas, graças a Deus, a minha filha é linda, ela está lá muito bem. Se ela estiver me ouvindo, é um beijão para ela. Mas isso me fez com que eu não tivesse mais aquela vontade de voltar aqui para o Brasil, porque eu estava muito bem assessorado fora dos campos. Você tinha uma estrutura bem baixa. A estrutura médica, a estrutura que ela tinha lá, eu talvez não teria aqui. Isso pesou muito na balança, sabe? Claro que eu queria voltar, claro que eu queria ter voltado e terminado, por exemplo, a carreira aqui no Atlético. Seria um prazer. Todas as vezes que eu vinha visitar aqui meus pais aqui no Brasil, eu encontrava os torcedores, eles falavam, ah, você tem que terminar a carreira aqui, com certeza. Mas isso eu tenho, assim, a certeza que o torcedor atleticano, quem te viu principalmente jogando, quem acompanhou a sua história aqui dentro do Dragão, tem você como um grande ídolo. Daqui a uns dias nós temos aí o aniversário do Atlético, inclusive coincidiu de ser no dia da decisão realmente do campeonato goiano. E você está na maioria, quando você fala com os torcedores, assim, no time histórico do Atlético, na seleção de todos os tempos do Atlético, você é maioria para muitos torcedores. Como que você vê essa situação, assim? Você vira esse ídolo do Atlético? Eu confesso que eu não sabia disso. Eu não esperava isso. Eu acho que passaram muitos anos e o Atlético conquistou muitas coisas depois da minha passagem aqui. Eu acho que fica na cabeça do torcedor. São as vitórias, são os grandes momentos. E depois de mim houve gente aí que fez um trabalho muito bom e que ficou aí na história do clube. Mas é muito bom saber que ainda tem alguém que lembra de mim, que eu pude contribuir alguma coisa para a história do Atlético. De passagem no Brasil, Fernando terá a oportunidade de conhecer o novo estádio Antônio Ascioli e acompanhar o primeiro jogo da final entre Atlético e Goiás. Será mais uma decisão entre rubro-negros e esmeraldinos que ele estará presente, só que desta vez na arquibancada. Eu acho que o Atlético vai muito moralizado para essa final. Eu acho que o Atlético tem time para ser campeão. Eu acho que o Goiás também é uma muito boa equipe. Muito boa equipe. O Goiás tem tradição, tem nome, é boa equipe. Mas eu quero que o Atlético está subindo de produção. Eu acho que o Atlético está subindo na hora certa. Acho que passou um momento aí menos... Não jogou tão bem. Não jogou tão bem no começo do campeonato, mas agora está no momento certo. Agora, é uma final. São dois jogos, é final e isso é 50% de chance. E nós sabemos que nesses momentos, alguns detalhes, pequenos detalhes, pode decidir um jogo. Sem dúvida. Mas o meu coração já sabe, é atleticano. Como vocês viram, o craquetinho Fernando tem muita história para contar. História que continuará sendo escrita neste sábado, quando o Atlético recebe o Goiás, 4h30 da tarde no estádio Antônio Ascioli, no jogo de ida da final do campeonato goiano. O Dragão buscando seu 16º título estadual, enquanto o Goiás quer a sua 29ª conquista do campeonato goiano.